Eu estou aqui com o Shoei. O Shoei deu uma palestra e parece que sobrou umas coisas muito legais. Shoei, o que você estava falando aí na palestra? Eu estava explicando ao pessoal sobre o multimotor. O que vem sendo o multimotor? Vem ser um aeromodelo, onde tem quatro motores, uma controladora, que vem a fazer fotos aéreas, que a gente venha servir como hobby ou como um trabalho, como uma ferramenta de pesquisa para monitoramento de perilha, todas essas coisas assim. E é uma tecnologia nova. Temos dois maneiras aqui. Tem o Zardo Pilots, que tem todas as shields, que podem ver aqui. Tem o magnetômetro, tem o giroscópio, tem o barômetro, tem o arcelerômetro. Shoei, para ficar claro para o pessoal, mas isso aí o cara vai em uma loja e compra tudo pronto? Essa é a ideia ou é diferente? Não. Isso foi tudo feito. Foi feito. Quer dizer, o que é isso aqui? Como é o nome dessa peça aqui? Isso aqui é uma shield, ou um shield, um escudo, do Pilot. Que é a calculadora, uma prototipagem do Arduino. Que é essa peça aqui. Que é um hardware livre, não é isso? É, que é hardware livre. Onde você tem a sensação código, pode alterar, pode fazer erro, pode ser... E essa é a shield, onde tem todos os sensores para poder voar, para poder chegar ao local. Então, esse é um tipo de hardware, por ser livre, qualquer um pode mexer e desenvolver o seu projeto. Mas, esse modelo que você está mostrando aí não está inteiro, né? Esse modelo que você está mostrando no Arduino, que usa como giroscópio a peça que eu joguei no Arduino. Esse aqui é do E-Mushin. Aí tem uma peça que não está aqui, que a gente não é no modo, que é a do Nunchuck, que é o acelerador. Que vem encaixar aqui. Por exemplo, já está em desenvolvimento. Tá. Aqui são os motores, como eu havia explicado antes, os motores, os speed control. Então, essa região toda, que é o frame, onde fica toda a estrutura, fica colado. E as hélices. Aí você vai perguntar, pô, mas essa hélice não é pequena para isso tudo? Não. Ela também é ideal para esse tipo de motor. Por isso tem que criar uma relação hélice-motor num tipo de ponto. Porque você não é já plantar, vamos plantar para não ter velocidade. Pensado assim, é montar um speed control de 10. E fez uma simplificação. Um motor que seja coletivo para esse speed control. Porque esse speed control, na realidade, não vai ser um controlador de velocidade. É um controlador de pulsos. Que vai ser jogado para o motor. Que sim é coletivo em velocidade. Que, dependendo da hélice, ele tem um puxa de 4 quilos. Tem um puxa de meio quilos. Esse aqui está programado também em puxa de 4. Pois a combinação dessas hélices de 10, mais os motores de 1000, mais o speed control de 30, ele chega a ter um payload de 4 quilos. Quer dizer, ele consegue sustentar o ar 4 quilos. Sim. O suficiente para ter uma câmera. Para colocar a câmera, colocar outros sensores que podem vir. E é que pode usar isso aí? Agora. Não o equipamento agora. A ideia é desenvolver esse projeto para alguns usos. Eu queria que se falasse um pouco desses usos. Um parágrafo dos outros. Seria um caso. Por exemplo, parecia um desastre. Não sei lá. 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 Tem um helicóptero. Tem um helicóptero. Tem um helicóptero. Tem um helicóptero. Mas é muito caro o preço de um minuto. Mas não é do que o helicóptero. Tem um helicóptero que é uma curativa viável. E fazer segurança do perímetro, fazer... Como posso explicar? Um faturamento. De perímetro em cima. Sem uma mistura. Se está arriscado esse prédio. Não. Ele entra aqui, vai checar a cura. que não está, pode botar sensores de ímã nele para tentar achar erros na estrutura. Quer dizer, é um treinamento muito grande. E na palestra que você deu aqui, o que você estava passando? Como é que o pessoal se envolve nesse projeto? O que é? Básico, eu dei aqui na grafica. Explicando como é que é a grafica, como é que a pessoa se envolve, o que a gente controla? Controla por esse controle. Entendeu? E aqui tem a função de aceleração, de virar tomada, virar poros. Aqui em frente, atrás, depois esquerda e direita. Entendeu? E isso tudo é cenário que faz com esse aqui, que vai numa distância de um quilômetro meio. Você pode chegar e quando ele vambular, do outro lado você vai ver, quando a gente estima uma camada nele com uma lentinha do Brown Stage, ou de FB mesmo, você vai ver o que está passando. Finalmente é lindo. Legal. Cheio aí, se o pessoal se interessou nesse tipo de projeto, quiser participar, colaborar, obter mais informação, fala um site aí pro pessoal. é hackpilot.com.br. Hackpilot.com.br. Na joia cheia aí. Muito obrigado pela tua participação. Daqui a pouco a gente volta. Estamos aí. Tchau. Tchau.